Companheira, companheiro, nesta longa caminhada Faço agora este poema com amor de um camarada Com ternura de menino, neste avançar peregrino Com fé se vence a jornada Com fé se vence a jornada, sobretudo se você Sente no peito as pancadas dos sinos do amanhecer E acorda em plena noite, mesmo que o chicote a soite Não se nega a combater Não se nega a combater com os que amam a vida Com os que cuidam das flores Com os que curam as feridas no peito do chão sagrado Na alma do povo amado Nesta pátria tão sofrida Nesta pátria tão sofrida Onde a esperança cansou Onde a justiça traída e a liberdade chorou Onde o pobre é perseguido E o direito é escondido Entre as grades do terror Entre as grades do terror Onde berra a tirania Você crê e eu garanto Que ainda de vir o dia Em que o povo inteiro em marcha Conduzindo grande faixa Saudará a alegria Saudará a alegria Fruto da luta insistente Dos sinceros patriotas Que querem um Brasil decente Que abrem os olhos e os braços E de pé firmam os passos E avançam para a frente E avançam para a frente Vejo vocês do meu lado Cantando a mesma canção Dançando o passo ensaiado Orando o salmo novo Que faça ao Deus do meu povo Deste continente amado Deste continente amado Latina América querida De Guevara, Dom Romero De milhões que deram a vida A tarefa hoje é nossa Para que o povo amanhã possa Ter a terra garantida Ter a terra garantida E a história na mão Ter o poder em seu braço Ter casa, saúde e pão Liberdade assegurada E a nação recriada Livre de toda a opressão Livre de toda a opressão Dos ditadores da morte Todo o povo reunido Decidindo a sua sorte Repita isso comigo Companheira, companheiro Meus amigos Nós juntos seremos fortes 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 Nós juntos seremos fortes